Nunca esqueci Tuas palavras, teus conselhos, teu carinho Escutava o teu choro a Deus pedindo Pelas madrugadas pro Senhor me proteger Que amor é esse? Sei que nunca encontrarei mais desse mundo Um amor tão grande, um amor que é tão profundo Comparado igual ao amor de Deus Quanto és meu exemplo, a minha riqueza Só em teus braços me sinto, menino, de novo Te amo demais Tu és para mim Meu abrigo, meu refúgio, minha joia rara, viva Te amo demais Agradeço a Deus Por ser teu filho e sentir esse amor que é sem fim Quanto és meu exemplo, a minha riqueza É só em teus braços me sinto, menino, de novo Te amo demais Te amo demais Tu és para mim Tu és para mim Meu abrigo, meu refúgio, minha joia rara, viva Te amo demais Te amo demais Agradeço a Deus Por ser teu filho e sentir esse amor que é sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Obrigado.